E aí, você já comprou o presente de Natal? Comerciantes e consumidores estão animados aí com as vendas. A expectativa é que elas sejam melhores que os anos anteriores no comércio aqui de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. Sacolas, ruas movimentadas e lojas cheias são um termômetro de Natal aquecido. E claro, não poderia faltar aquela adrenalina de deixar para comprar o presente, faltando poucos dias para o Natal. Como é o caso da operadora de caixa, Stephanie Ponciano, que foi garantir o presente para a pessoa especial. Para quem é presente? Para a família? Para os filhos? Marido. E onde você pretende passar o Natal esse ano aqui em Três Lagoas? Bem, a gente está planejando na casa de uma colega, de amiga. Segundo uma pesquisa do SEBRAE, a previsão é que o Natal movimente mais de 29 milhões de reais no comércio em Três Lagoas. Desse total, 17 milhões são para presentes e 12 milhões são para comemorações. A pesquisa aponta que o valor gasto pelos consumidores será em média de 404 reais com presentes e cerca de 303 reais com comemorações. Os tipos de produtos mais comprados são roupas, seguidos de calçados, brinquedos, perfumes, eletrônicos e entre outros, como avalia a comerciante Elisandra Vitória Moreira. Está vindo bastante gente, principalmente para brinquedos, essas coisas, bijuteria, porque eu acho que o pessoal quer ficar mais bonitinho nesse final de ano, né? Então, está entre brinquedo e bijuteria, mas vem bastante gente, mas está bem em cima da hora agora. O funcionário público, Ilha Garcia, se antecipou e já comprou o presente para quem mais importa e já planeja como vai passar o Natal. Já, para sobrinhos, para minha mãe, para minha esposa também, para minha filhinha que está de férias, para minha sogra, está tudo certo já. Como dizem, é a época de gastar, né? O Natal é com a família, né? Isso aí já é sagrado, tudo com a família o Natal. Aí é um novo, nós vamos viajar. Já está tudo programado para a viagem. A pesquisa do SEBRAE e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fê Comércio aponta que no Natal, filhos, netos, enteados e afilhados serão os principais presenteados, seguido dos pais, avós e tios.